O que que você faria se você ficasse bilionário? Eu ia comprar apartamento novo, carro novo... Eu dei as dicas pro senhor, o senhor disse que ia me dar metade se o senhor ganhasse e ele não quer pagar. E eu não quero pagar? Ai! Vem assistir Bonifácio Bilhões. É, teatro UOL, sábado às 22 horas. Domingo às 20 horas. Vem dar risada, vem se divertir, vem, vem!